Não Fala Nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Dois dias se completam Do nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Só pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Música Música Noites e dias se completam No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Música